Eu fiz a maior proeza Tras bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o criador do norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra em vicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca vejo em ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse bolo É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a cordeira No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheirava chique queimado Quando os cascos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando o derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro E disse você provou Seria um imbo e adeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Meu hiper florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Ela me abraçava Depois me traia Por isso me abraçava Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiper florido Meu hiper florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Não tem mais aurora No rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor diga pra mais Zenar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que ouvi na dor Que ouvi na dor Pai de Deus Oh, meu cachorro Campeiro Meu canoítio brigador Minha velha espingada E o violão E o violão chorador Por favor Caminheiro de Gata Mar Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pergunto o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar 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 Se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o teu espelho, juro, querida Que bom morrer, vou sofrer por ti Porque vou sofrer, se for meu destino Apaixonado, quero morrer Moreninha linda Se tu soubesse, o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perdi o teu espelho, juro, querida Que bom morrer, vou sofrer por ti Hoje vou sofrer, se for meu destino Apaixonado, quero morrer Cheguei na beira do porto Onde as ondas se espalha As garça, dá meia volta e senta na beira da praia E o cuidelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai, quando eu vim Da minha terra despedida Da minha terra despedida aparentaia Eu entrei No mato grosso Dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Lá, 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 A tua soldade corta como o aço de navaia O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham E a tua soldade corta como o aço de navaia Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Quero ouvir Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amado e o perfume Eu fui escondado pelos vagalumes Pois era uma linda noite no ar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prano Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os dias adinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio Ouvi o sábio e a cantando E a júri-ti E a felicidade de um bem-te-vi Me parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Mato perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Coroário da noite desse meu lugar Uma hora Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem tem amor, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despeito, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, porque vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti, não sei viver Se eu perdi o despeito, juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Chora, chonadão Música 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 Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sabiá Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o chega quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola, canto e gemo de verdade Cada toada representa uma saudade Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou um homem casado Menina bonita Do zoengatinhado Das ferna bem grossa O sorriso safado Essa mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Quebrado, quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O amor de primavera Não termina no verão O botão nele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Jogamos pra cima o Goiânia e vocês vão! Oh, 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 oh Oh, oh, oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo que ele não tem medo Da bala de trinta no tempo do dedo Eu, mas a minha mulher Fizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado Ela ficou Sábado que vem Ela fica Eu vou Eu, mas a minha mulher Ela não vai Eu, mas a minha mulher Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso Parar A esperança de ser campeão 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 Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço de dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertando aqui nós toda vendo Mais uma, toca mais uma Oh, cortei a bebê de novo Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Tô preso no quarto Com grátis de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou vivo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado Limpado Iho Aô 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 Música Hoje vou voltar de mar, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês vai O outro lado da cidade Ou seja Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baracho Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Música Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te encha de amargura Esse coração Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito Para em teu limito Não vai ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limito Fazer borbulhas Fazer borbulhas Amor Fazer borbulhas Amor Amor Passar a noite em claro Dentro de ti Me dera ser um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas De amor A luz da lua Saciar Essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti No recanto Onde moro É uma linda Passarela O cara E jogando A cedo Bem pertinho Da janela Eu levanto Quando bate O sininho Da cabela E lá vou Eu tô roçado Tem o Deus E sentinela Tem dia Que o meu almoço É um pão Com mortadela Mas lá No meu ranchinho Uma mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Eu tenho um burrinho Preto Bom de arado E bom de sela O leitinho O leitinho Das crianças A vaquinha Cinderela Galinhada No terreiro Papagaio Bagarela Eu ando De qualquer jeito De botina Ou de chinela Na roça Se a fome Aperta Vou apertando A fivela Mas lá No meu ranchinho A mulher A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Quando eu fico Sem serviço A tristeza Me atropela Eu pego O bico Pra fora Deixo Seda Com nutella Eu levo Meu viradinho Eu levo Os fundinhos De tigela É só farinha Com ovo Mas a gema Bem amarela Esse é o meu Almoço Que desce Sego na tela Mas lá No meu ranchinho A mulher E os filhinhos Tem franguinho Na panela Minha mulher É um doce Diz que eu sou O doce dela Ela faz tudo Pra mim Tudo que eu faço É pra ela Não vestibulando Em língua Não botando E na panela É assim A nossa vida Que levamos Na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida É muito bela Não vai faltar No ranchinho Pra mulher E os filhinhos Um franguinho Na panela Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido Velho Da mulher Amada Em um Doce Aquele Restinho Do perfume Dela Que explicou Os passos Sobre a penteadeira Mostrando Que o quarto Já foi o Semar De um Grande amor Se hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Se um pedacinho Dela Resiste Com o fio De cabelo No meu Palitova O rei O rei O rei Que foi De nosso Amor O rei De aquele Pio De cabelo Sofrido Já este Grudado Em nosso Amor Quando a gente ama E na vida Vem junto A mulher Amada Uma coisa Tona É um Bom motivo Pra gente Chorar Apagam-se As luzes Ao chegar A hora De ir Para a cama A gente Começa A esperar Por quem Ama Da impressão Que erra Vem A se Deitar Se Hoje Eu encontrei Me deixou mais triste Se Entenda Se De Dessa Existe Com o fio De cabelo Do meu Palitova Lembrei Se Tu Vem De Nosso Amor Divino De aquele Pio De cabelo Sofrido Já este Rio De Em Nosso Amor Nesse Tom Meu irmão Vem todo Cantar Mas Passarinhos Enfeitam Os jardins E as florestas São iguais As melodias Vivem na alma Dos poetas Qualquer Qualquer Tipo De canção Sertanejo Popular Servem de inspiração Como temor Temor Pra rimar O construtor Da floresta Faz Faz seu prédio Na Paineira E o maestro Sabiá Faz seu show Na Laranjeira Na Copada De um Pinheiro Canta Canta Alegre O Bem Divino E a Tardina Capoeira Canta Triste A Juriti Essa parte é triste Quando Ouço Um Disparo Espingarda Tenho Dó Por Saber Que Na Falhada Está Morrendo Um Chororó Quando O Gavião Balvado Vem Chegando De Marcinho Atacando Sem piedade Deixa Viu O Canarinho Chororó O que você canta? No Pomar As lindas Asas Nas Mais Variadas Cores Num Constante Vai e Vem Dos Pequenos Beija-flores No Moinho Tico Tico Enche O Papo De Fubá E A Bombinha Mensageira Foi Pra Nunca Mais Voltar A Abraço a todo o povo do interior de São Paulo Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança. Morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando, quando vendou o pedudinho, eu voltaria a rever o pé de manjericão, a curruíra morando, lá no oco do morando. Abraço E Vem 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 E papai tirando lente, bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever o Ribeirão Taquari Com suas águas bem claras, onde pesquei lambari O velho carro de bolo, o mojolo e a moeta As vacas maria preta, a tirolesa e a preta Na varanda tá água grana, cheia de queijo curado E mamãe assando pão, no forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata, linda floresta fechada As trilhas fundas do gato, detalhando a invernada Vire a rever o sol, com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João E até hoje perfuma, a minha imaginação O caso é que eu não posso, fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça, que já não pode cantar Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parte da bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vila Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonia E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Comprei uma mata-vila Do coronel Venturi Fiz um rancho de barró Amarrei com cipocambia Vi na beira da lagoa Só para pesca traíra Eu não me incomodo Que me chamem de Itaipira Todo lugar lindo canto Muita gente admira A lua fez de paineira A região que vai ouvir A boita pesa uma roda Dois remos de sucupira Se joga a terra A panada Sozinho o homem não tira Capivar Capivar é peixe valerisco Quando cai na minha mira O chuar Que joga a flecha Lá do barranco Eu sou grande pescador Também gosto de cativa Quando eu entro no pagode Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo O delira Se a tristeza está na festa Eu chego Ela se retira Vá do pão Vá do pão Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da corueira Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupim Morando lá na cidade Não se come camboquinha É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até Ficar de fogo Ele não conta mentira Aê! Aê! E essa quarta-feira Vamos de Moldão, né Maurício? Teodoro e Sampaio Só pra quem curte o Moldão Eita! Meu bem Eu queria que você Voltasse ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usado Caído num canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado num quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto te usou Eu também Eu também não Passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do Tempo de boteca Tempo de boteca E eu Se for te abraçar Na hora do amor Pavor Finge a quem está feliz Não deixe Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio Amor 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 Estão separados Pro resto da vida Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Se até um gesto meu Lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar A realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô seu Toninho Ô seu Toninho Ao passar pela Velha porteira Senti minha terra Mais perto de mim Que emoção Eu estava chorando Porque minha angústia Chegava ao fim Eu confesso Que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que sorpresa cruel Me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Ali se mudaram E a velha colônia Deserta Ficou Os amigos Que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha porteira Também não está Como outrora Recher Seus morões Pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço As suas perdidas Seu triste e regido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Vamos lá! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço Para Coromandão Terra do Cleitaguer Amém? Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pros lados das terras De Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais O março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Alô Brasil Quebra tudo, Ribeiro Essas músicas Dão uma saudade danada Na gente Imagina vocês Que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caia Naquele Itugúlio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná Paraná Com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Barretão Abraço Solimões Que tá curtindo Solimões Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha És minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Dura Obrigado Tio Parreirito Você merece Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça Esqueça o meu telefone Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola A viola é meu trabalho Mais barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder O que? O que? O que? O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadangu Era de Canacaiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Joguei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder E você? O que? O que? A bolinha! A fazenda do meu sonho Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês? O que? A bolinha! Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado do Paraíba Eu gosto da Paraíba Mas sou Pia Cicabã No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecho com chave de ouro Despertindo dos goianos Meu povo pode contar Com esse Pia Cicabã Oh, oh, oh Capião da minha foi se não pega pinto Também a mão de pilão não joga peteca O cabo da linha echada não tem divisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai torneira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem roteira A chance não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso e não sou de moda Eu me virei do avesso e não sei A mulher de manhã cedo Você perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Dois baianos brigando de fartão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se estrava por um buraco na sala Quando a saudade no meu peito fez morada Foi na ribada da paixão que desgarrou Eu aboiei, eu madrinhei estrada fora E o berrante da tristeza repicou Parei na sombra da incerteza e me deitei Nas folhas secas que caíram sobre o chão Ali peguei no sono, então sonhei com ela E acordei com soluço no coração Ai, ai, ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminho sem direção E de repente vejo que todo o caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Saudade volta, mas você não vem Então vamos contar uma história pra vocês Na moda de viola Tudo bem, Nezita? Tudo em paz Vamos lá Graças a Deus Então quem souber quanto é com a gente essa moda aqui Travessia do Araguaia Vamos viajar nessa história Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pra as bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia pra esses vagos Não conhecia os tormentos Do Araguaia fama Não sabia Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia O seu destino tirando Sangrando com ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Todo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Teu ar Pra salvar a humanidade Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentir Que o meu coração sentir Mas meu mundo encantado De repente destruir Ao verão era tremendo Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com o meu carro Com o meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a dissolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Proceso o mundo Totalmente Sua beleza que me rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol Lua nova e lua que me rodeia Pro mundo inteiro Lua areia O céu estrela As paradas A lua e o sol A ceia Eu sei o mar azulado E o caselo Lua nova e lua que me rodeia Fez deste grande e pequeno E também quem sabe aleia Fez a terra onde fornei Meu café saque a meia A estradão cheio de água Onde o meu lar Estradeia Trouxe as cachoeiras lindas Lá nas eras Tepenteia Fez da barra e o que falo Passarada que me rodeia Anda na canta de bando A natureza ponteia Costar direito de ver Renovar essa patria Contra o velho mundo o tanto Que já está entrando na areia Grande pisa nos pequenos Coitadinhos De santeia Ele trabalha com treinado Ele quer se quente a teia Cobre não ganha Bebando Preco não vai pra cadeia A moral do velho mundo Quem não presta me solteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igreja Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom O que é bom O que é se veia Ó meu Deus Venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas se venha a ter venido Agacha em corte e coleia Ganha até mulher pela No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim O que eu te amo Deus rodeia O que eu te amo Corre o boato Aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro São mal ponteadas E do capim mascado Do meu cor E a baba sempre foi Sante purificada Diz que eu rumino Desde menininho Fraco e mirradinho A ração da estrada Vou mastigando o mundo E assim vou tocando Essa vida amarrapada É que a viola Fala alto no meu peito E toda moda é um remédio E toda moda é um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito E toda mágoa é um mistério Fora desse plano Pra todo aquele Que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa Pra uma visitinha Aqui no verso Ou no reverso Da vida inteirinha Pode encontrar-me Nunca teré ter Pra te encontrar-me Nunca teré ter Que só fala que eu não sei viver Tem um ditado Dito como certo Que cavalo esperto No espanta a boiada E quem refugua o mundo Resmocando Passará berrando Essa vida amarrapada Um padre meu Que envelheceu cantando Diz que ruminando Dá pra ser feliz Por isso eu vaguei O ponteando E assim Precurando Minha flor de lis É que a viola Fala alto no meu peito E toda moda É um remédio Pros meus desenganos É que a viola Fala alto no meu peito E toda mágoa É um mistério Fora desse plano Pra todo aquele Que só fala que eu não sei viver Chegar lá em casa Pra uma visitinha Que no verso Ou no reverso Da vida inteirinha A de encontrar-me Nunca teré ter 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 Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.